Primeira coisa que você tem que saber é que ninguém vai preso por não pagar dívidas, tá? Não existe prisão por dívidas. A única dívida que dá prisão é pensão alimentícia. Fora isso, todas as outras, ninguém é preso por causa de dívida. Então, uma preocupação a menos, né? Segunda coisa, tem muita gente que fala, ah, mas o meu nome fica sujo. Eu vou te dizer uma coisa, se você já me segue há muito tempo, você já deve ter me ouvido falar isso, né? Que eu costumo dizer que o nome não fica sujo, ele fica protegido. Ele não vai parar nos órgãos de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa, são órgãos de proteção ao crédito. Então, eu costumo dizer que o seu nome fica protegido. Protegido até de você, pra você não fazer mais besteira com esse nome. Porque tá pegando cartão, tá pegando empréstimo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não tá conseguindo pagar. Aí, quando você não paga, o seu nome vai pros órgãos de proteção ao crédito e agora você não faz mais besteira nenhuma. Então, agradeço, aniversário, muito obrigada, meus nomes estão protegidos, porque agora eu não aumento mais as besteiras que eu tô fazendo e posso resolver essas daqui, que já estão suficientes, né? Então, o seu nome não fica sujo. Mas aí, talvez você diga, pois é, Lu, mas o nome protegido me atrapalha porque eu não vou fazer algumas coisas. Entenda que a sua prioridade hoje é cuidar da sua vida financeira. Então, a sua vida, talvez, precise dar uma paralisada em alguns planos e algumas decisões porque você não tá pronto ou pronta pra tomar as melhores decisões. Você não sabe lidar com o seu dinheiro. Como é que você vai tomar algumas decisões de comprar alguma coisa, sabe? De fazer coisas que precisa que o seu nome não esteja restrito, né? Protegido. É melhor, é o universo te ajudando. Então, de verdade, quando a gente encara que os momentos, os desafios da nossa vida são, na verdade, um presente, isso torna as coisas bem mais tranquilas, leves e é com tranquilidade e com leveza que você vai enxergar as soluções. Então, de verdade, e eu falo isso porque eu passei por isso. Eu fiquei anos com o meu nome sujo. E hoje eu olho pra trás e penso, meu Deus, graças a Deus, porque eu não sabia lidar com o meu dinheiro, a merda teria sido muito maior. Então, agradeça. Você faz as coisas ficarem mais leves, mais tranquilas, a sua mente vai trabalhar melhor, você vai dormir melhor, você vai ter mais energia ou você pensa que o problema financeiro se resolve com dinheiro. Não, se resolve com saúde, com energia, com pensamento, com criatividade. É assim que a gente resolve o problema financeiro. Então, você pensa que precisa de dinheiro. E o dinheiro vem, você pega o empréstimo, pega isso, pega aquilo. Dinheiro tá vindo. Não faltou dinheiro, é por isso que tá enrolado. Agora, faltou tranquilidade, faltou leveza, faltou dormir, faltou pensar, faltou pedir ajuda, faltou conversar, faltou uma porção de coisa, né? Então, a gente precisa colocar o que tá faltando. É a falta que faz você não conseguir o resultado que você quer, né? Todo desafio, toda dificuldade, né? Todo caminho, assim, turbulento, tem uma falta. E é importante você entender o que tá faltando aí pra você. E não é dinheiro. Não é. Porque toda vez que você precisou de dinheiro, você arrumou um jeito de pegar. Entende? As dívidas que você tem hoje, é um reflexo de que não faltou dinheiro. Porque no momento que faltou dinheiro, você deu um jeito de ter dinheiro. Então, dinheiro não falta, não tá faltando. Já parou pra pensar nisso? É muito louco, né? Eu sei que é muito doido pensar nisso. Quando eu via meus empréstimos, o cheque especial, o cartão de gravada, tá me faltando dinheiro. Não, tá lá não. Pelo contrário. Você não soube lidar com todo esse dinheiro. Com o teu, que talvez você diga, ah, Lu, mas é pouco. Mas se você não sabe lidar com pouco, como é que você vai saber lidar com muito? Entende? Então, tem uma falta na sua vida, que não é falta de dinheiro. Para pra pensar um pouco. Parou? Para pra pensar um pouquinho. O que que tá faltando? Não é dinheiro. Não vem com essa. Tá faltando algo nas suas decisões, nas suas atitudes. E tá certamente faltando o domínio das finanças. Então, obrigado, universo. Meu nome está protegido. E que eu não vou fazer mais besteira. Porque me falta juízo. Me falta criatividade. Me falta conhecimento. Me falta uma porção de coisa. Dinheiro não vai faltar. Porque o dinheiro, o universo vai mandar pra você. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece se eu não pagar além do nome protegido? Será que eu perco bens? Tenho conta bloqueada? Acontece alguma coisa assim? Vamos entender isso, então. Quando você tem um financiamento. Ah, eu tenho um financiamento de um carro. Eu tenho um financiamento de um imóvel. Um financiamento é um empréstimo com garantia. E a garantia é o próprio bem que foi comprado. Então, quando você tem um financiamento de um imóvel, é um empréstimo que fizeram pra você, onde o próprio imóvel é a garantia. Ou seja, se você não pagar aquele empréstimo, eles levam o que eles te deram, né? O que você adquiriu, que é o imóvel. A mesma coisa no financiamento de carro. Então, o que que acontece se eu não pagar uma dívida de financiamento? Você pode, sim, perder o seu bem. Olha nas cláusulas lá do contrato, que tem tudo descrito em quanto tempo é acionado, quanto tempo pode até ir pra justiça, em quanto tempo você tem o seu bem apreendido, né? Então, existe essa consequência no caso de financiamento. Então, se você tem uma dívida de financiamento, é muito importante você buscar negociar o quanto antes. E muita gente pergunta, como é que se negocia? É bem desafiador negociar, porque a outra parte tá segura. Ela diz assim, bom, eu quero receber isso aqui. E eu tenho essa garantia. Aí você vai lá e oferece menos. Ele vai dizer, por quê? Por que que eu vou receber menos? Qualquer coisa eu pego de volta. Então, o financiamento costuma não ter muita negociação. E aí, é muito importante você assistir o outro vídeo que eu falei aqui, o guia para sair das dívidas, pra você entender como se quita uma dívida. Porque é você quem vai ter que ser criativo, determinado ou determinada o suficiente pra seguir lá o que eu falo naquele vídeo e conseguir ter o dinheiro pra quitar. Agora, se você acha que não vai quitar, a melhor coisa é você vender o seu imóvel ou o seu carro. Eu sei que é pesado, eu sei que é triste, mas eu já tive, por exemplo, um imóvel da casa onde eu morava, que na verdade estava no nome dos meus pais, mas a minha casa, a casa da família, foi perdida no leilão por causa de dívida. A dívida não foi quitada e ela foi parar no leilão. E ainda sobrou dívida, tinha que pagar custo de advogado, ainda tinha o custo do valor do imóvel, porque não conseguiu quitar tudo. O valor do imóvel foi mais baixo que a própria dívida, então a dívida ainda continuou. Então, era muito melhor, no momento da dívida, ter vendido aquele imóvel. Ia ficar sem o imóvel do mesmo jeito, mas era melhor ficar sem o imóvel e sem problema, e sem dívida. Eu também já tive um carro que foi apreendido. Então, foi lá, foram na minha casa, pegaram o carro e levaram o carro. E eu fiquei com a dívida e sem o carro. Então, é melhor a gente ficar sem o carro, sem o imóvel e sem dívida, com o problema resolvido. Eu sei que dói, eu sei que é desafiador pra caramba, mas você tem que olhar lá na frente. Dominar as finanças é olhar pro presente, mas é olhar pro futuro ao mesmo tempo. É meio como quando a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar, a gente está vivendo os nossos dias, a gente está se preocupando com o dia a dia, com o dinheiro que tem pra isso, com o tempo que tem pra isso e tal, no dia a dia, mas a gente está mirando lá na viagem. Ah, quando eu estiver lá, né? Na sua vida financeira também. Você olha pro presente, mas o futuro vai existir. Você tem que pensar, ah, quando eu estiver lá. E você tem que pensar nisso também, tá bom? Bom, vamos falar então de o que acontece no caso de dívidas, de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos que não têm um bem como garantia. Ou seja, essas são três dívidas que não têm um bem como garantia. O banco não te fez assinar nenhum contrato em que ele dizia que se você não pagar, ele vai tomar tal coisa ou que tal coisa é a garantia daquele empréstimo que ele te fez. Não tem. Um empréstimo, é um empréstimo sem garantia, porque existem empréstimos com garantia. De repente, você dá a sua casa, não é um financiamento necessariamente, você tem a sua casa, aí você faz o empréstimo e dá a sua casa como garantia. É muito risco fazer isso, porque quando você tem um empréstimo, quando você está pegando um empréstimo, é a dor no peito. É sinal de que tem algo errado na sua vida financeira. Então, se tem algo errado, quem garante que você vai conseguir pagar esse empréstimo? Porque não é dinheiro que resolve o problema financeiro. Então, não faça empréstimos com garantia. Isso é colocar em alto risco aquele bem que você está colocando como garantia, tá? Então, falando de empréstimo, de cartão de crédito, de cheque especial, vocês vão ver no vídeo, no Guia para Sair das Dívidas, vai lá no YouTube, domine suas finanças, dívidas, você vai achar esse vídeo. Você vai ver lá como quitar essas dívidas. Agora, enquanto você não quita essas dívidas, enquanto você está buscando dominar as finanças, fazer sua reserva de quitação de dívida, ou você ainda não sabe, não viu o vídeo, não está no curso domine suas finanças, não está fazendo nada, eu estou super preocupado, já tem um tempão que eu tenho essa dívida, o que vai acontecer? Bom, olha só. Essas dívidas, elas normalmente, elas podem tomar dois caminhos, tá? Vou falar de cada um deles. Existe um caminho judicial e existe um caminho extrajudicial. Ou seja, o judicial é quando a dívida vai ser cobrada na justiça. O extrajudicial é quando a dívida não vai ser cobrada na justiça, é fora da justiça, é extrajudicial. Nesse momento, pessoas estão lembrando daquela cartinha que receberam, que estava notificação extrajudicial, que dava um frio na espinha, a primeira vez que eu recebi uma carta dessa. Falei, meu Deus do céu, vou ser presa porque está na justiça, olha que loucura, a dívida nem dá prisão, e extrajudicial nem é a justiça. Então, olha como muitas vezes falta muita coisa e falta conhecimento. Quantas pessoas eu conheço que receberam uma carta de uma notificação extrajudicial e venderam o carro para quitar a dívida? Percebe? E não tinha que fazer isso. Não é uma prioridade você quitar uma dívida, que está numa cobrança extrajudicial. Por que, Lu, não é? Porque não existe uma consequência grave de uma cobrança extrajudicial. A consequência é o seu nome ficar protegido, a consequência é alguém ficar te ligando toda hora. E, gente, tem gente que me fala assim, Ai, Lu, que horror a minha vida, que eu não aguento que me ligam toda hora. Eu vou te dizer uma coisa? Também me ligam. Também me ligam. Ou me ligam para vender alguma coisa, ou me ligam por engano, meu telefone já foi dado, sei lá onde, de dívidas dos outros. Eu recebo SMS, eu recebo ligação. Isso não acontece. Então, assim, relaxa da ligação. Você pode bloquear, arruma um aplicativo aí que bloqueia a ligação, ou quando vier você bloquear o número, ou troca de número de telefone, qualquer coisa. Mas não faz disso, que é o menor dos problemas, é a menor parte do problema, um grande problema, né? Está tudo bem. Eu acho importante a gente lidar com as coisas com tranquilidade e leveza, então não tem por que se estressar com isso. Mas o fato que é, numa cobrança extrajudicial, vão ficar te ligando, vão ficar mandando cartinha, vão ficar mandando SMS, vão ficar mandando e-mail, vão ficar enchendo o saco, tá? Essa é a pior consequência. Na cobrança judicial, aí é diferente. Na cobrança judicial, você vai receber uma notificação, olha, sua dívida está sendo cobrada, aí não é extrajudicial, vai vir lá com o nome do fórum tal, né? Você vai entender que está na justiça, uma notificação, provavelmente uma audiência, de acordo, de buscar um pagamento, uma negociação. E aí, no momento que você é notificado ou notificada, você conversa com o advogado. Aqui é um outro rumo que não tem nada a ver com uma educadora financeira, você busca um advogado. Mas como é que eu sei se vai para esse caminho ou para esse caminho? Então, eu vou te contar o que é comum acontecer. Normalmente, os bancos mandam para a justiça dívidas altas. O que são dívidas altas? Mais de 50 mil, a dívida original, não é um valor que ela está agora, não. Porque tem gente que tem uma dívida de 12 mil no cartão, mas 12 mil virou 30, que virou 40, que virou 50, que virou 80. Ai, meu Deus, então vai para a justiça. Não, estou falando do início. Qual foi o valor original da dívida? Menos de 50 mil, dificilmente vai para o caminho judicial. Mas entre 50 e 100, eu já vi cooperativas mandando para o caminho judicial. Aliás, já vi cooperativas mandando até um pouco menos. Agora, bancos, normalmente, mandam para esse caminho judicial mais de 100 mil. Eu não estou aqui falando que é uma regra, tá? Talvez você me pergunte, Lu, tem uma de 8 mil, vai para o caminho judicial? Tende a não ir. Lu, tem uma de 22 mil, vai para o caminho judicial? Tende a não ir. Ou seja, a tendência é não ir. Lu, tem uma de 88 mil, a dívida original, vai para o caminho judicial? Não sei, mas a maioria das dívidas dos meus alunos de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, já vi, inclusive, de cento e poucos mil, de duzentos e poucos mil, não irem para o caminho judicial. E por quê? Porque, olha só, o banco, quando ele vai para esse caminho judicial, ele vai ter custos, custos de advogado, custos da justiça, e ao mesmo tempo, ele sabe que na justiça demora mais. Ele também sabe que quando ele chegar lá com uma dívida que originalmente era, sei lá, oitenta e ele está cobrando quatrocentos, o juiz vai ver que aqui ele tem juros abusivos e vai fazer cobrar oitenta. Então, assim, ele prefere receber quatrocentos. Então, ele prefere ir no caminho de um escritório de cobrança, ou seja, a cobrança extrajudicial, que o escritório vai dizer para você, assim, não é? O escritório não assusta? Oi, aqui, essa é uma notificação extrajudicial, você corre o risco de perder os seus bens a qualquer momento, a partir de amanhã, você pode perder seu carro, seu imóvel, pague quatrocentos mil, aí a pessoa vende a casa e paga quatrocentos mil. Então, qual dos dois caminhos? O judicial ou o extrajudicial? O banco, nessa situação, teria mais chance de receber o valor que ele quer. Então, ele tende a pegar o caminho extrajudicial, na maioria das vezes, mas eu não estou dizendo que ele não vai pegar esse caminho aqui. Então, se você tem uma dívida até cinquenta mil, eu diria que você pode ficar mais tranquilo, mais tranquila, que o caminho é extrajudicial. Se é de cinquenta a cem, fica atento, fica atento, acelera o seu plano de quitação de dívida, porque no momento que vai para a justiça, não vai para a justiça se você perde tudo. Não é assim. Tem a notificação, tem a busca de um acordo, depois tem uma notificação de novo, falando da decisão, uma possível decisão de penhora de bloqueio de bens, mas se for para esse caminho é importante conversar com um advogado. Eu não sou advogada, não entendo desse caminho, apesar de já ter sofrido nesse caminho. Então, tem uma experiência minha, tem uma experiência que eu vejo dos meus alunos, mas eu acho que sempre é um especialista que precisa te ajudar. Não procure ajuda, não faça perguntas sobre vida financeira a quem está lascado, que vai dizer, não, mentira que um curso de finanças pode te ajudar. As pessoas dizem isso, claro, está lascado, não sabe de nada. Então, procura uma especialista para dominar as finanças. Agora, se o assunto é justiça, procure um advogado, se o assunto é saúde física, procure um médico, então procure sempre um especialista. Então, existem esses dois caminhos e se a sua dívida é de menos de 50, se a sua dívida é de menos de 100, a tendência é um caminho extrajudicial, que como eu falei para você, a pior das hipóteses é nome sujo e ligação. Muita gente me pergunta, e a cobrança em cartório, protesta em cartório? É extrajudicial, do mesmo jeito, é como se fosse os órgãos de restrição de crédito. A única diferença é que quando o seu nome está no Serasa, a hora que você paga a sua dívida, sai sozinho. Quando o seu nome vai para o cartório, a hora que você paga a sua dívida, você tem que ir lá no cartório, acho até que agora, depois da pandemia, dá até para fazer isso online, mas você tem que ir buscar o cartório, pagar uma taxa para eliminar, não sei o valor, se você quiser saber, você vai no cartório e procura saber, uma taxa para limpar o seu nome, e aí você resolve. Então, essa é a diferença do cartório, mas é como se fosse um Serasa. E aqui, nesse lado da justiça, é um processo judicial, uma ação judicial, e aí sim, podem ter consequências, como você perder bens que estão em seu nome, os bens são avaliados, para serem analisados, para se podem quitar a dívida, então, por exemplo, eu já tive uma situação de receber um oficial de justiça na minha casa e levar um ar-condicionado, levar um ar-condicionado, porque na época, os meus pais estavam devendo, eles não tinham nada na conta, não tinham dinheiro, não tinham carro, não tinham nada, o oficial de justiça foi lá e foi analisando, ar-condicionado, custa quanto? Vamos levar, computador, custa quanto? Vamos levar, e foi assim, que parte da dívida foi quitada com esses bens, então, são bens diversos, é o investimento, é o dinheiro que está na conta, a conta salário, pode ser bloqueado, penhorado, o ideal para você tirar o máximo de dúvidas com relação a isso é procurar um advogado, eu vou te dizer o que eu já vi acontecer, até onde eu sei, não, não pode, aquela coisa da única casa, a casa da família, a conta salário, não, não pode, mas eu já vi a conta salário ser bloqueada e ele precisar acionar um advogado para desbloquear, afinal, não podia, então, uma coisa é a teoria do não poder e a prática do não poder, se você está com alguma dívida já na justiça, a minha recomendação é que você procure um advogado, como conseguir advogados de graça, você pode procurar em faculdade de direito ou na defensoria pública da sua cidade, vai no fórum da sua cidade, procure informações sobre a defensoria pública que você pode ter advogado de graça, tá bom?